Música Segunda-feira dia 19 de setembro e aqui nos encontramos em mais uma semana na presença do Senhor para ouvir a sua palavra, que Deus possa te abençoar, te agraciar em mais uma semana. O Evangelho de hoje de São Lucas capítulo 8 versículos 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus à multidão Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama Ao contrário, coloca-a no candeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto E tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais E aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter Palavra da salvação, glória a vós Senhor Amados e amadas de Deus Hoje nós damos continuidade Continuidade à temática que nós estávamos falando no domingo Então, se nós pegarmos o Salmo responsorial O refrão do Salmo diz O justo habitará no monte santo do Senhor Ontem, nós éramos convidados à justiça A sermos justos na administração do dinheiro Na administração desta moeda que nós utilizamos Para vivermos no sistema capital No sistema capitalista Nós precisamos ser justos Não podemos deixar que a desonestidade entre aí Quando a gente pega o Evangelho, o Evangelho está dizendo Olha, cuidado Porque você acha que talvez essa desonestidade vai ficar escondida Mas o que está escondido deverá tornar-se manifesto E aí, por mais que a gente veja que o sistema de hoje Muitas vezes não tem ali a justiça necessária Às vezes a justiça é comprada Mas a gente vê e vimos Tantas corrupções que foram denunciadas Padre, mas não deu em nada Se não deu em nada Aí assim Não sei dizer Mas Mesmo que Não tenha dado em nada ali No físico Mas a pessoa Ela já é Já perde até a sua imagem O seu nome E o que a gente tem que pensar É que a nossa vida também não é só aqui Então O que ela tem Ela Ela pode talvez estar vivendo só para esse mundo Eu acredito que sim Porque às vezes a pessoa quando vai por esse caminho Ela não tem noção de céu Ela não tem noção de De que um dia Ela irá prestar contas disso Então O Salmo está dizendo O justo habitará no monte santo do Senhor Então eu preciso buscar viver de maneira justa Eu preciso buscar viver de maneira correta Coerente Cabe a você também Né? É assim que nós conseguimos pensar na nossa vida Né? Às vezes eu Eu já Eu já falo assim As confissões são momentos belíssimos da gente poder É... Como que eu posso dizer Poder conhecer tanto dessa realidade do mundo Eu lembro uma vez que eu atendi uma moça que ela trabalhava num banco Não sei o banco E ela resolveu sair do emprego E ela resolveu sair do emprego Porque ela tinha que bater uma certa meta E ela precisava ali É... Como que ia empurrar Um... A venda de um pacote ali Mas que não era bom E era para os idosos, né? Tipo, aquilo mais iria Dar prejuízo do que lucro, sabe? E... E ela falava que ela chegava em casa Ela chorava, chorava Porque Ela não conseguia fazer aquilo Né? E ela deixou o emprego Né? Eu lembro O proprietário de uma empresa E... E era uma empresa ali Que... Empresa era um comércio que vendia Mas ele vendia para... Para... Para grandes empresas E... E ele ia ter uma venda muito grande Tipo, um comprador ali De uma empresa Que... Que se ele vendesse ali Ele ia ter um lucro Grande Para vender Sabe assim? Tipo, só aquela... Só aquela empresa ia Dar o rendimento Acho que mensal Que ele já tinha Mas ele tinha Que fraudar a nota Né? Então, aquela pessoa Que trabalhava para aquela empresa Ele estava querendo uma nota É... Uma nota fria, né? Uma nota com valor mais alto Porque aí ele ia tirar um dinheiro Né? E aí ele falou assim Não, mas eu não posso Porque isso é fraude Não, mas eu só trabalho Se for assim Se não for assim Aí ele falou Ele ficou de pensar E ali também Uma pessoa de muita fé E ele falou assim Ah, eu não posso fazer isso E ele não fez Né? Então, sabe quando A... 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 A nossa Justiça Ela vai depender Muitas vezes de De uma situação Onde a gente vai perder A gente perde o dinheiro E é isso que eu quero trazer Para você Mas a gente não pode Perder a dignidade A gente não pode Perder a dignidade E também já assisti Já atendi pessoas Que vieram se confessar E falaram Ah, padre O sistema que eu trabalho Precisa agir assim E tal E aí essa pessoa Ela está dizendo Eu escolhi perder a dignidade Do que perder o dinheiro Você entende que é uma escolha? É uma escolha sua É uma escolha que você vai fazer Mas é tão bom E eu falo para você A que trabalhava no banco Que abriu mão daquele serviço Ela... Ela está muito bem empregada hoje Muito feliz Sem ter que bater meta Aquelas coisas O que não vendeu para aquela empresa A empresa A empresa dele continua O comércio dele continua Com as portas abertas Vendendo ali Com certeza Uma quantidade Que dá para o seu sustento E ele também está muito feliz Porque ele tem a consciência tranquila Né? E eu acho que é isso Que a gente precisa entender Né? A sedução Do... Do errado É muito grande Mas a gente não pode Se vender Se corromper Né? Então que a gente possa pensar nisso No dia de hoje A primeira leitura Vai dizer Né? Olha Meu filho Não recuses um favor A quem dele necessita Se tu podes fazer Então é a justiça De poder também cuidar do outro Não digas ao próximo Vai embora Volte depois Quando você pode dar a ele Naquele momento Não trames o mal Contra o próximo Né? É... Não abras processo Contra alguém sem motivo Não invejes um homem violento Não escolhas nenhum De seus caminhos Porque o Senhor Detesta o perverso Mas reserva Sua amizade Aos íntegros Então aqui A primeira leitura Do livro de provérbios Está chamando a atenção Para vivermos De maneira justa Uma justiça Onde nós cuidamos Do outro Uma justiça Onde nós Ali não Vamos viver O mal Mas o bem Então que a palavra De Deus nos ajude No dia de hoje A pensarmos A nossa vida Tá? Tudo que Tem sido falado Nessa semana É muito importante E se A palavra Dessa semana Conseguir mudar Um pouquinho Das atitudes Erradas Eu tenho certeza Que esse Foi E esse É o cuidado Que vai acalmar A tua alma Que vai não só Acalmar Mas melhorar A tua alma Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Amém